Apresento-vos a vocês algo que vocês não conhecem, coxinha assada. Gente, isso aqui ficou muito bom, foi muito facinho de fazer. Acompanho o vídeo aí pra vocês verem. Aqui eu vou fazer a massa da coxinha. Coloquei 150 ml de água morna e 5 gramas de fermento biológico seco. Agora você dissolve bem, gente, a água não pode estar muito quente pra não embilotar. 2 colheres de azeite, mistura bem ali e 1 colherzinha de açúcar, 1 pitada de sal. Agora você mistura tudo muito bem ali e em seguida você começa a colocar a farinha de trigo. Que eu uso a farinha de trigo sem fermento, tá bom? Você vai colocando, gente, assim até dar o ponto. Eu comecei colocando ali devagarinho, aí você vai misturando ali e daqui a pouco você vai ter que meter a mão aí e sovar bem. Você coloca um pouquinho de farinha na mesa, na bancada aí. Aí vai sovando ela aí devagarinho até dar o ponto, gente. Quando não tiver mais grudando na mão, você deixa ela descansar por 40 minutos, ó. Fica fofinha assim, lisinha. Deixa descansar e depois você vai cortando os pedacinhos e fazendo. Você está fazendo ali, arredondando ela ali. Coloca ali o recheio da sua preferência. Aquele ali eu estou fazendo com frango desfiado, tá? Aí, ó, porque coxinha é com frango, né? Você vai rodando bem ali pra poder fechar com cuidadozinha. Essa massa é excelente de trabalhar, gente. Muito boa, tá? E depois eu coloquei ali na forminha de empada. Que já está untada e enfarinhada. Você coloca ela ali e deixa ali. Quando terminar de fazer tudo, deixa descansar um pouquinho. Depois pincela uma gema de ovo com 3 colheres de leite gelado. E leva no forno para assar. É muito rapidinho para assar, gente. E fica assim, fica muito lindo, gente. Isso aqui é uma coxinha de verdade muito gostosa, tá? Faz aí e me conta se você gostou. Comenta de onde você está me assistindo. E comenta qual o salgado da sua preferência, tá bom? Coloquei ketchup ali e maionese pra poder ficar mais gostoso ainda. E, gente do céu, eu comi muito porque ficou bom demais. Olha só aí, gente. Que coisa mais linda. E agora eu fui experimentar pra vocês verem. Ih, não tem outra, né? Ficou maravilhoso, tá bom? Ficou nota mil. Se você gostou, curta, comenta e compartilha.